Música Mesmo você não sabia, eu também perdi a mulher que eu tinha Cheguei no Acre em 73, eu fui morar lá em Chapuri Um trabalhador de Minas Gerais, me apaixonei pela mulher que eu vi Passando o tempo ela foi embora, tô contando agora que pode eu sorrir Passando o tempo ela foi embora, tô contando agora que pode eu sorrir E da Rio Branco, cidade empacada, eu tô dizendo agora é minha vez Já tô cumprindo o que eu prometi, fazendo tudo que o Teixeira fez E esses versos que eu faço agora, guarde na memória que é pra mais viver E esses versos que eu faço agora, guarde na memória que é pra mais viver Tô imitando o grande Teixeira, eu gosto muito de mulher bonita Mas quando eu pego no meu violão, que eu gosto de uma canção com a punhadinha Se eu peço um beijo pra uma gatinha, toda bonitinha vai fazendo a viva Se eu peço um beijo pra uma gatinha, toda bonitinha vai fazendo a viva Tô viajando pro Brasil afora, eu vou seguindo este meu caminho Mas se pintar uma mulher bonita, que sabe tocar o mesmo cavaquinho Se por acaso quiser ir embora, pega a barra agora, eu não tô mais sombrio Se por acaso quiser ir embora, pega a barra agora, eu não tô mais sombrio Se você for, quer dizer, 16 anos, vamos resonated com a música Quando eu passo aí, eu não estouなんか iniciando O que eu faço aqui? Eu faço aqui! Se você for, bureaucracy assim, eu tenho o meu passado